Missão 6 Bem, bem. O jogo que tem mais avaliação negativa da história da Steam. O efeito? Você é minha criatura. Liar! Mathieu é minha mãe! Ela apenas encontrou-te quando você estava dispostando, e depois te criou como um soldado! É isso o que você considera de ser uma mãe? Não! Eu não acredito em você! É isso o seu nome real! Agora, dê-me aqui com eles! Minha poderá ser completa, e eu vou ter o seu poder! É muito superior, o que é isso? Eu vou alcançar a sabedoria absoluta, e transcender tudo! O mundo já está morto! Tudo que pertence aos devils, vai eventualmente revertir à sua forma original. Mesmo você, vai perdoar seu abençoamento, e virar os humanos. Tem 1.258 análises ligeiramente negativas, e 26.259 extremamente negativas. Qual é a ideia da Konami? Esse ser o jogo definitivo da franquia. Não vai ser mais lançado todo ano. Eles vão atualizando o jogo, conforme vai estar passando a temporada. Só que assim, lançou, capado! Só tem um modo ao vivo, é, uma partida local com alguns times. E tem um modo online com alguns times também. Que, assim... Só que o jogo veio todo bugado, todo zoado. O gráfico até que está ok, mas o jogo veio muito bugado, todo cagado. O pessoal está... Tem que jogar para ver, cara. E assim, a ideia é depois que tudo se acertar, a Konami é vender o... Por fora, o MyClub, que vai mudar de nome. O MyClub é como se fosse o Ultimate Team, né? Da Konami. E depois lançar o Master League também por fora. Como se fosse DLC. Você vai pagar a parte. E ele vai ser totalmente crossover. Próxima plataforma, né? PC, Xbox, Playstation e celular. Você já imagina a cagada que vai ser, né? Você no Play 5 jogar com alguém no celular. Faz total sentido. Faz total sentido. Tanto que eu estou jogando Fifa no YouTube. E o Zine Eleven velho. Porque não dá, cara. Está muito ruim, velho. Não tem modo, né? Praticamente. Nossa, jogaça. Matar esse boss com a Lúcia é muito mais fácil, cara. Nossa, com o Dante eu sofri, hein? Eu tomei uns trocentos game over, cara. Com esse boss. Com o Dante. Com a Lúcia é muito mais fácil. Nossa. E se compara. Eu acho que eu estou rateando aqui, né? Bonito. De novo, cara. Tipo agora, beleza. Tipo agora, beleza. Eu acho que é um órbito aqui. Para curar a vida. Vai, corre, corre, corre. Assim, não está o melhor dos Fifa. Mas, pelo menos, está um pouco melhor que o PES. E eu estou esperando lançar um patch aí de uma galera que transforma o jogo num super brasileirão. E aí eu vou jogar. Aqui não tem um brasileiro não licenciado no PES, né? Os times brasileiros têm... Alguns têm o uniforme. E o escudo oficial. E a escalação é genérica. A mesma coisa acontece com os times da Libertadores. Tem o escudo e o uniforme oficial, mas a escalação é genérica. E aí esse patch que vão lançar tem o Brasileirão Série A, B, C, D, E. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão Sub-20, parece. Alguns times sul-americanos e europeus. É da hora, cara. Já é antigo esse patch, né? Tem para várias versões de Fifa. Mas enquanto eu não saio, eu estou jogando o modo carreira jogador lá no Youtube. Toda terça-feira. Estou no Tottenham. Já joguei no... No... Famalicão de Portugal. Joguei no Bruges, na Bélgica. E agora estou no Tottenham. É legal, cara. É bacana, é um... Eu não jogo online, né? Então... Tem galera que está hateando aqui, jogando, falando que o Ultimate Team está cagado. Ah, para mim, sinceramente, cara. Eu como não jogo modo online... Para mim, tanto faz, tanto fez, tá legal? É, eu estou jogando o League Eleven 5 no Youtube. Nossa. Debaixo d'água, é isso mesmo? De terça, eu jogo Fifa. De quinta, eu jogo o League Eleven. A ideia que eu quero fazer lá no Youtube é jogar todos os League Eleven que tem... Master League. Quando lançar a Master League, né? Para esse... Novo League Eleven aí. Esse novo PES, né? Vamos dizer assim. Eu vou... Se não for muito caro... Eu vou querer pegar, né? Porque... Hoje em dia está tudo muito caro, né? Você viu que absurdo o Final Fantasy VII Remake... Lançar por... Um PC para quase... 350 reais? Quase não, 350 reais? Que absurdo, o que é isso? Tá louco? É... A Square viaja, né? São 7... Oh Lord, subiu a vida. Boa. Peguei sem ver. Mas é aquilo assim, você já sabe quando lançar o que que vai ter, né? Vários mods lá, da Tifa pelada, da Aerith pelada. Da Yuff pelada. Os caras tudo pelado, né? Igual fizeram com Resident Evil. Do, né? Do Mr. X pelado. Os caras não perdem tempo. Da Ada, da Claire. Os caras não perdem tempo, né, mano? Puta merda. Opa. 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 Os modder já devem estar tudo criando já o... Esse... Esse mod aí da Tifa pelada. Você pode ter certeza. Opa. Quémur. É Tron? Não, é arma... Não, não é muleta, é espada. Aí, vi. Espadinha nova. É isso aí. É isso aí. Ah, tem uma, tipo, uma correnteza que não me deixa subir pra lá. Ah, muito bom. Ah, faltou um orbe aqui pra mim. Tá debaixo d'água, que beleza, hein. Super velocidade, incrível. Lembrando que depois que a gente terminar esse jogo aqui, né, Devil May Cry 2, a gente vai jogar Donkey Kong 3. Que é um jogo que a galera votou aí pra gente jogar depois. E assim que a gente começar Donkey Kong 3, eu vou abrir a votação pra gente escolher o próximo jogo. Que vai ser o jogo da franquia Gears of War. Não vai dar pra jogar Dragon Nages e Final Fantasy da vida porque são longos, né. Então a gente vai ter que jogar os jogos mais curtinhos. Vamos lá. 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 Nossa, sério que eu tenho que correr assim? Ah não, velho Pô, jogo, me ajuda aí Agora ativou o negócio que não era pra ativar Tá bom, tá bom, obrigado, hein? Tchau 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 Quase Tá quase Mais um Aê Porra Até que enfim Tchau 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 Com calma. Aí cai né, dando uns combos aqui. Agora eu vou voltar tudo... Você vai, você vai, você vai... É aqui? É aqui? Tem um item ali também. Cadê? Ah tá. Bullgun! Opa! Tchau! 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 Entendi, Júlio. Nossa, tomei. E aí, quando você não vê nada, só quando você tá mudando. Aí fica legal. Pô, é muito rápido, cara. É melhor. Eu só joguei o 5. Em live, né, claro. E o 4 eu joguei no... Offline. Na época. Os outros eu nunca joguei. 3, o 2 e o 1. Nunca tinha jogado, né, o 2 também. O 3 eu joguei um pouquinho. Mas isso foi só o começo. O 1 eu nunca joguei. Ai ai ai. Esse aqui, o Devil May Cry 3 é o primeiro, né. Cronologicamente falando. Ai, pegou. Questão de história, ele é o primeiro. É um bolso chato, cara. Nossa. Se não me engancha, é o 3, o 2, o 1. Não. É o 3, o 2, o 1. E aí depois o 4 e o 5. Eu acho que é assim. Ou é 3, o 1, o 2, o 4 e o 5. Não sei. Mas tem uma sequência certa pra eu jogar. E aquele DMC não faz parte da cronologia. O bicho tá vivo. Tá normal ainda. Tá vulnerável. Não sei. Pegou, mano. Mentira, velho. Nossa, eu vou morrer, velho. Desse jeito. Eu tô quase também. Morreu. Boa. Tip 1. Morreu. Troféu. Ah, mais uma. Uma missão concluída. Vou salvar. Não sei se eu vou conseguir jogar mais ou não. Não sei se o pilhote vai acordar. Porque eu faço live quando ele dorme. Faz sonequinha, né? Estou fazendo isso aqui. Quando ele acorda eu paro. e aí. E aí. E aí. E aí.